E um dos esportes preferidos do brasileiro é o arremesso de cueca ao sexto. Vamos agora ao estádio Banheirão. Olha aí, mano, o Quiabo com a cueca na mão, olho no lance. É do Quiabo, agora lá vai ele, pegou, rodou para um lado, para o outro, olho no lance, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos. E um dos esportes, pelo amor dos meus filhos.